Música É cavalo correndo na pista e o povo tomando mé O forró comendo solto no ritmo de busca pé Mais uma vaquejada e o sucesso estourando por aí né Rapaz, pra nós sempre é um prazer estar aqui no Rio Grande do Norte Fazia um bom tempo que nós não vinhamos aqui no Parque Arapuá O nosso amigo Ivo e nós só temos a agradecer por esse carinho enorme De estar aqui de volta a esse parque tão maravilhoso Essa cidade tão maravilhosa que é Santo Antônio de Salto da Onça E estar aqui com vocês da Band, toda moçada do Valeu Boi Muito obrigado pelo carinho e Valeu Boi mesmo Tamo junto, a Rei de Oribusquinha Música Música Estamos contando com todos vocês lá, amigos vaqueiros Vai ser uma recepção maravilhosa Uma estrutura que nós estamos preparando pra vocês Com 7 mil reais em prêmio, só 250 a 100 Convidado de amigo, 200 reais a 100 Bem baratinho e uma boiada excepcional E lá no final da faixa vai ter perdido um show de zero Aí é o show papai Dia 23 de novembro é a vez do Parque Luiz Marinho em Monte Alegre Botar boi pra correr, 23 mil reais em prêmios De 13 a 15 de dezembro tem vaquejada em Itatuba, na Paraíba 20 mil reais Dezembro o Parque Arapuá se incorpora no espírito de solidariedade E faz o Natal solidário no dia 21 Para arrecadar alimentos para as pessoas carentes de Santo Antônio do Salto da Onça É hora de disputa no Parque Arapuá Berguinho já está na faixa narrando a corrida dos campeões Na pista, a categoria jovem O primeiro lugar fica com a Eribeck Roberto Filho e Zé Borges do Ares G1 Veracruz, Rio Grande do Norte O segundo lugar é Eduardo Tavares e Benedito Neto de Goianinha Terceiro, Ian Mota e Dedé do Leite Parque Paulo Gomes, São Paulo do Potengi E aí, mais uma vitória aí ao lado do pai, né? Está colecionando troféu É, quero agradecer o Pimenta Adel Quero agradecer o Ares G1 O grupo Ares G1 Quero agradecer a Galberto E a todos que estão torcendo por nós Edivan, é uma emoção Que para o pai eu acho Que é única E esse garoto Vem me dando alegria E a torcida como Estava toda concentrada aí Todos os competidores O menino aí, os colegas deles São bons vaqueiros Mostrando que não foi fácil, né? Mas graças a Deus Com a dedicação que a gente tem Graças a Deus deu certo Mais uma vez Eu quero deixar o resto pra vocês aqui Do Papo Arapani Do Papo Maravilhoso E assistimos agora O final do jovem Eu fiquei Confesso que eu fiquei emocionado Tudo bem, valeu Parabéns Se o final é normal Pra que correr? Se morrer é ruim Mas é comum Se o caixão vai levar de ruim Se o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante pra comer Pra viver Pra vestir E pra calçar Mesmo sendo tipim Se não falta Eu só quero esse tanto Todo dia Pra que tanta ganância E correria Se ninguém veio aqui Para ficar Como é que foi aí Essa disputa? Isso foi um prazer Disputar na aberta Eu sou um vaqueiro amador E deu palpite De ir na aberta E graças a Deus A gente conquistou o primeiro lugar Rachado com o Bozó Bozó é um grande vaqueiro Um vaqueiro de muito troféu, né? Então valeu Valeu, valeu Foi a maior satisfação Porque é um cara Que eu admiro muito Pelo profissionalismo dele Entendeu? Aí a gente se espelha Que é amador Se espelha nesses profissionais Pra que um dia Possa chegar lá E como é que foi o boi Santo Cirino? Como foi o boi da disputa? Foi bom A boiada boa A boiada excelente Eu estou invitado de parabéns Foi uma boiada excelente Boa de verdade Pois tudo que nós pedimos A Deus Pela intercessão de Nossa Senhora Nós com certeza Vamos ter Se for da vontade de Deus Você que está passando Pela dificuldade financeira Pela dificuldade De doença Peça a Deus E peça a intercessão De Nossa Senhora Rainha e Padroeira Dos protetores Dos vaqueiros E do Brasil E nós Nesta noite Possamos rezar juntos Em uma só oração E que essa oração Chegue aos céus Com seus pedidos Com seus agradecimentos E essa oração Por favor Bujão Que já chegou aqui É uma oração Que diz assim Pedir a vocês Abre de bancada Que rezem conosco Ave Maria Chega de graça O Senhor é composto Venida Seus nós Lembrados mulheres Venida É o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém Com nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém As equipes da categoria aspirante Passaram 12 horas Correndo boi E no final Deu Gerson de Roxinho E Betinho Batista Representando Ares GR Lagoa da Cobra Santo Antônio Do Salto da Onça Em primeiro lugar E Jonatas Borges E Borges Piscina De Parnamirim Em segundo lugar O terceiro lugar Foi ocupado por Alex de Agnello E Edmilson Filho Da fazenda Ama Júlia De Santa Cruz E foi todo mundo Correndo pra pista Pra abraçar os campeões Homenagear Os vencedores E participar Da entrega dos troféus 15 horas quase De corrida Foi uma corrida dura Mas valeu Ele levantar o troféu Valeu Graças a Deus Foi sofrido Mas eu consegui Agradecer a Deus Por esse momento Estou muito feliz Vou estar ganhando uma moto Realização De um sonho de criança Carvalho E foi morrer De queda na areia Se vaqueia da copima Já estou indo Vai na minha Me prenda Seu polícia Me prenda Seu criminoso Perigoso Tem mais crime Na agenda Me prenda Seu polícia Me prenda Seu criminoso Perigoso Seu criminoso Perigoso Tem mais crime Na agenda Uma disputa Acirrada aí Foi meu amigo Uma boa noite Foi uma disputa boa Com os amigos Com o pessoal Do Master Light Uma disputa aqui De ombro a ombro De amigo a amigo De irmão a irmão Uma disputazinha Boi a boi Foi boa disputa A gente começou botando Depois pegamos uns boi Mais difíceis E Para não Os cavalos não cansar Aí a gente Resolveu Arrachar Estava tudo pronto Para correr Mas vai ficar Para o próximo ano No aniversário Dos 100 anos Se Deus quiser Os 100 anos Nós temos aqui Para correr Abastando Para ter Vou até enjoar Vai tomar Muito mororó E muito arroeira Para ficar bom Já estou tomando Quem também foi presenteada Foi Dona Jacilene Da Barraca da Mãe Homenageada Pelo carinho Da forma Que ela trata Os vaqueiros Pelo seu cardápio Pelo grande coração Justa homenagem Érico Primeiramente Que as pessoas Dá oportunidade Para quem é iniciante E ela acreditou No meu trabalho Perdeu o show Do Solange Foi aquele vacilão Foi tirar Onda com a onça Deixou o racho No chão Se engasgou Com o churrasco O caba disse O Lila Na telinha Do cambão Vocês estão vendo Aí Dona de Parques O show Que a gente Deu aqui No Arapuá A gente está Precisando disso De incentivo Neto Macaxeira Meu filho O que você quer Da sua vida Você comprou Uma bicicleta Para pedalar Nem pedala Nem caminha Nem faz nada Aí é de Embaimba Agora dormindo Está bom para você Macaxeira Tu já está gravando Já Espera aí Então Essa TV está ligada Espera aí Deixa eu ver aqui Esse botão Está ligada Não é meu amigo Rapaz Esse cara apareceu Aqui com essa TV Para mim ajeitar Eu não trabalho Com TV não Rapaz Eu trabalho Com piscina Alô Edivan Martins Bora trabalhar Meu irmão Senão você vai perder Seu emprego Viu O Cleide Planca Está na área Valeu boi Rapaz Teve um caba Na vaquejada De Santo Antônio Salta Onça Que veio para o treino Do meu amigo Borja de piscina Dormir Não conseguiu Só conseguiu dormir Quando chegou perto Da minha rede Dormindo com o meu lençol E cheirando Você vai acreditar No negócio desse Agora eu vou contar Aqui a história Do amigo meu Que chegou aqui No treino para dormir E não conseguiu Não conseguiu dormir Foi lá Para a rede Do amigo dele Lá que dormiu Cheirando o lençol Viu Agora Essa história Vai render aqui Na vaquejada E no final A gente vai divulgar Viu Quem é Alô para Valquira Lacerda Da Paraíba Alô também Para Narinha Presidente do circuito CVRN Se você Nós não estaria aqui E tamo junto Negra E amanhã Temos botão de pegada Tchau Rapaz Estão dizendo Estão dizendo Estão dizendo Estão dizendo uma história Que tem um cabo Aqui dormiu Com tal do lençol No chão Eu só tenho Acordi a vocês Fui eu não Pode ter certeza Que não foi o Gil Se não Deus me livra Eu só sei dormir Pelado Meu Deus do céu Junto e misturado Circuito das vaqueiras Do Rio Grande do Norte Respeito as vaqueiras Paraíba e Rio Grande do Norte É show papai Valeu Alô Marcelo Manicaca Venha para a corrida De São Totonho Do Arapuá Aqui está bom demais Aqui tem cana Cerveja para nós comer E carne assada Falou aí também Para minha amiga Que é parceira de equipe É de Naelle Do Parque São Totonho De Jacaraú É o tchau Show Valeu Boa